Uma mulher desesperada, depressiva e com vergonha até de sair de casa. Ela se esconde por medo de ser identificada como uma garota de programa. Um homem de 48 anos adicionou uma mulher de 47 em uma rede social. E por lá eles ficaram como amigos por cerca de um ano, até que ele tomou a iniciativa e a convidou para sair e logo para namorar. Esse namoro era tóxico e não durou nem seis meses. Segundo ela, ele a ameaçava, xingava, até que ela deu um basta na situação. No outro dia, ele já começou a postar fotos dela na internet com o número de celular dela, dizendo que estava à procura de namoro, de homens e que ela era garota de programa. A mulher desesperadamente bloqueou o homem, trocou o chip, mas não adiantou nada. Ele continuou insistindo com ela. E ele começou a chantagem, a me ameaçar, eu bloqueei ele no WhatsApp. E ele comprou outro chip e começou, me adicionou, me chamou de vagabunda, me chamou de vários nomes que eu nem vou citar, porque são nomes ofensivos demais. E aí ele começou a fazer as postagens com a sua foto. Como foi a primeira postagem? Bom, ele postou que eu sou uma golpista, uma mulher de programa, e em todas as fotos ele coloca o meu número, o verdadeiro número meu de WhatsApp, e foi entrando homens e homens de vários lugares. As minhas fotos foram postadas em todo o estado que eu conheço, do estado de Goiás, homens de todas as localidades me adicionaram. Aí eu desbloqueei ele, fui na casa dele, pedi até pelo amor de Deus que ele tirasse a minha foto da publicidade que ele tinha feito, né, nos sites de relacionamento. As fotos que o ex postou na internet são fotos da mulher vestida, que estavam nas redes sociais. O número de telefone também era o dela. E aí depois da primeira postagem ele fez várias outras. Sim, ele me ofereceu como garoto de programa, postou foto minha verdadeira, pegou as fotos minhas no Facebook, no Instagram, fez postagem como mulher de programa, como garoto de programa, até valor de 300 reais ele colocou. A última postagem foi o mês agora de maio, de novo, o grupo de WhatsApp colocou o link. E os homens que entrou, até amigos meus, de trabalho, amigos de interiores, amigos que me conhecem, de relacionamento, de trabalho, entrou em contato comigo para me informar. Na verdade, muitos me adicionou até enganadamente, achando que eu era uma mulher de programa. A vítima imprimiu todas as ameaças do ex e os convites indesejados que recebeu de vários homens. Hoje, ela guarda tudo numa pasta, que serve de provas para todos os transtornos e danos morais que vem sofrendo. Ele acabou com a dignidade do meu filho, do caráter do meu filho, denigri na minha imagem. Ele falou com a minha filha, que é professora aqui em Goiânia, com a outra filha minha, que é agrônoma, entrou na rede social do meu sobrinho, que está em filha de transplante. Ele destruiu a minha vida, denigriu a minha imagem com toda a minha família. Você tem quatro medidas protetivas contra ele? Tenho, tenho quatro medidas protetivas e uma que eu já fiz de novo, um descumprimento de medida. Os danos morais e psicológicos ainda não está dando para calcular, né? Não, agora vamos falar dos danos morais, porque ele me deixou suja diante dos meus amigos, suja diante dos meus pais, diante dos meus filhos, dos meus netos, da minha família. Eu tenho feito tratamento psicológico, eu já passei por dois psiquiatras, por duas psicólogas. Eu tenho tomado remédio para dormir, eu não tenho vontade de comer. Depois de tantos prejuízos, o que você quer agora? Eu quero que ele pague tudo o que ele fez com a minha dignidade, com o meu caráter, com a pessoa que eu sou. Porque eu fiquei uma mulher indigna, eu não sei sair mais, eu não sei sentar num barzinho, eu não sei ir na casa de uma amiga, eu não sei olhar para os lados, porque todo lado que eu olho parece que tem um homem achando que eu sou uma mulher de programa. Eu tenho um homem achando que eu sou uma mulher de programa.